Legalize Studio Ainda me pergunto Porquê que foste tão cedo? E sempre que eu acordo Olho pro espelho e vejo que me sinto incompleto Era tanta coisa planeada Tantas metas a serem traçadas E agora que não estás aqui Já não vejo sentido nessa caminhada Ainda me pergunto Porquê que foste tão cedo? E sempre que eu acordo Olho pro espelho e vejo que me sinto incompleto Era tanta coisa planeada Tantas metas a serem traçadas E agora que não estás aqui Já não vejo sentido nessa caminhada Às vezes nós perdemos quem amamos Meu niga, me custa acreditar que a vida é assim Eu pensava que a nossa caminhada seria longa Meu niga, fica comigo até o fim Mas eu sei que tudo vai mudar Que Deus vai me ajudar A dor não vai passar Mas eu sei que um dia eu vou estar lá contigo Para sempre tu, meu brother, grande amigo Lembro quando nós pausamos só com as niggas Tamo a criar nossas ideias Fazendo id pra agradar nossa plateia Mas agora, meu niga, deixaste um grande vazio Nosso time nunca vai te esquecer Tem sempre espaço pra ti Meu niga, vives aqui dentro de mim Por mais que existe vários amanhecer Nem que eu sofra da amnésia eu nunca vou te esquecer Por mais que seja longa caminhada Por mais que existe turbulência nessa estrada Tu para sempre serás o meu niga Tu para sempre serás nosso brada Fim de 6 de março de 2020 Essa é a data das tuas últimas palavras Nesse momento só me apetece a te ver sorrir Eu grito mesmo sabendo que já não vais ouvir Olho pra vocês e peço a Deus que tem a pena de mim Nunca esteve nos meus planos, estiver a partir Eu entregari a minha vida pela toa Hoje és uma estrela que brilha ao lado da lua Ainda me pergunto Por que que foste tão cedo? E sempre que eu acordo Olho pro espelho e vejo que me sinto incompleto Era tanta coisa planeada Tantas metas a serem traçadas E agora que não estás aqui Já não vejo sentido nessa caminhada Ainda me pergunto Por que que foste tão cedo? E sempre que eu acordo Olho pro espelho e vejo que me sinto incompleto Era tanta coisa planeada Tantas metas a serem traçadas E agora que não estás aqui Já não vejo sentido nessa caminhada Mais uma estrela no céu olhando para nós Nos guia todo dia Serei capaz de estar contigo lá no segundo dia Meu mano, pilhando tantas reiras apontado Estou com Deus ao teu lado Sinceramente é difícil acreditar Quando essas especies acabam por partir É uma dor enorme dentro de nós Só de pensar que vamos continuar sem ti Tu tinhas muito caminho pela frente Nunca imaginei que fosses tão cedo Mas infelizmente essa é a lei da vida Os melhores não duram por muito tempo Mas Deus vai confortar os nossos corações Eu tenho fé Apesar dessa queda Ele vai nos manter de pé Por mais difícil que seja esquecer você Os nossos corações devem fortalecer Nós podemos crer Ainda me pergunto Por que que foste tão cedo? E sempre que eu acordo Olho pro espelho e vejo que me sinto incompleto Era tanta coisa planeada Tantas metas a serem traçadas E agora que não estás aqui Já não vejo sentido nessa caminhada Ainda me pergunto Por que que foste tão cedo? E sempre que eu acordo Olho pro espelho e vejo que me sinto incompleto Era tanta coisa planeada Tantas metas a serem traçadas E agora que não estás aqui Já não vejo sentido nessa caminhada Ainda me pergunto Ainda me pergunto